E hoje vamos falar sobre o xadrez de 2022 Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Raquel Rocha, consultora e imagem estilo e se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba moda com Raquel Rocha Hoje vamos falar sobre o xadrez de 2022 Tenho certeza que vocês já estavam curiosas para saber que xadrez é esse Pois é gente, hoje vamos falar sobre o xadrez eleito para o ano de 2022 e que como vocês já podem constatar, eu já vim com esse xadrez E antes da gente começar a falar um pouco mais sobre essa novidade se inscreva no canal caso você ainda não tenha feito para que você não perca nenhuma novidade de moda Aproveite e clique no sininho ao lado para que o YouTube recomende os vídeos para você E já deixe logo aquele like para dar aquela força aqui para o canal Bom gente, o xadrez de 2022 é esse aqui que eu estou usando Eu amo esse xadrez, porque para mim, inclusive eu chamo de xadrez vintage porque é um xadrez que remete à década de 80 que a gente tanto ama uma década bem iluminada, cheia de tendências de moda que ficaram na história E esse xadrez, na verdade eu não encontrei um nome específico mas ele é uma padronagem que fica ali entre o estilo do xadrez Pierre de Paul e o xadrez Vichy por conta desses quadriculados Então eu particularmente chamo esse xadrez de quadriculado Mas se você que está me assistindo aí souber o nome específico desse tipo de xadrez por favor, gente, coloque aí nos comentários Mas como eu falei, é um xadrez vintage, né? Porque vem aí dos anos 80, ficou um tempo aí parado, né? A gente viu aí nas estações, por exemplo, ano passado o xadrez eleito foi o xadrez Vichy Em anos anteriores a gente viu que foram os xadreis clássicos, né? O Príncipe de Gales e o próprio Pierre de Paul Mas esse ano a gente tem esse xadrez quadriculado maravilhoso que dá pra você fazer muitas composições incríveis no estilo vintage e vai ficar super lindo o look E aqui nesse vídeo eu vou trazer opções de você usar o seu xadrez no dia a dia Não somente esse xadrez, né? De 2022 Mas qualquer xadrez, principalmente aqueles mais clássicos E a nossa primeira opção é usar xadrez com alfaiataria E aqui principalmente a gente se refere ao blazer, né? Porque o blazer é aquela peça indispensável ao guarda-roupa feminino É aquele tipo de peça que você pode estar vestida de qualquer maneira Colocou o blazer, já eleva aquele nível de elegância Então se você usar, por exemplo, um blazer xadrez como esse meu hoje Você pode muito bem fazer uma composição em alfaiataria que fica muito elegante E aí você pode usar nos pés tanto o salto quanto o tênis Se você for pra um ambiente de trabalho, um ambiente mais formal É interessante que você coloque o salto E se você preferir usar esse blazer xadrez, essa peça xadrez Que pode ser calça também ou camisa Pra um ambiente mais informal, você pode colocar o tênis que fica muito bem Outra opção e essa que eu mais gosto É usar o xadrez com calça jeans Gente, jeans e xadrez casam perfeitamente Aí você pode estar pensando Ah, Raquel, mas eu vou ficar com cara de festa junina Não, gente, de forma alguma O xadrez hoje passou a ser uma padronagem básica do dia a dia E principalmente se você der preferência aos tipos de xadrez clássicos Eles se performam perfeitamente, pares com calça jeans Pro dia a dia, sem ficar com cara de festa junina Por exemplo, eu gosto muito de usar um blazer xadrez clássico Com calça jeans Porque aí você dá um equilíbrio no look Porque enquanto a calça jeans é uma peça básica Ela tem mais cara do dia a dia Quando você coloca um blazer xadrez Você tira um pouco desse casual Você agrega informação de elegância ao look Pra mim é super equilibrado um look Com a peça xadrez e a calça jeans Dá muito certo Outra opção também que essa eu gosto muito Acho bem interessante é você usar o conjunto xadrez E aí você pode estar pensando Raquel, mas vai ficar uma coisa muito exagerada Não, gente, isso tudo depende de como você vai jogar esse xadrez no look Você pode sim usar uma calça de alfaiataria xadrez Com a mesma padronagem do blazer E aí você tem um conjunto bem interessante Você vai ter o blazer xadrez com a calça xadrez O mesmo xadrez Um detalhe, gente Mix de xadrez é exagerado, tá? Eu não gosto Tem gente que gosta A gente respeita Mas na consultoria Na minha visão Como consultora de moda Eu acho pesado o look Quando você faz mix de xadrez É mais interessante você pegar um xadrez E colocar com uma outra padronagem De estampa E fazer essa combinação Porque xadrez com xadrez Fica um pouco pesado Você tem que acertar bastante aí nas cores Pra não ficar tão pesado no look Bom, mas quando você pega o mesmo xadrez Que ele tá lá no blazer, na calça E aí você joga uma t-shirt por dentro De preferência de uma cor neutra Branco, preto, cinza E tênis nos pés O que você vai criar? Uma harmonia perfeita no look Porque enquanto a padronagem de xadrez Ela de fato pesa um pouquinho no olhar As outras peças suaves E tradicionais do dia a dia Elas vão quebrar um pouco Esse exagero do xadrez Então dá muito certo Conjunto em xadrez, sim E agora você vai deixar nos comentários O que você achou do xadrez de 2022 Eu amei, gente Eu amei Eu tava esperando muito Que esse xadrez vinta de voltasse E finalmente voltou Tanto é que eu já fiz a minha aquisição Rapidinho Então deixa aí nos comentários Sobre o que você achou desse xadrez Compartilha esse vídeo com as amigas E não esqueça que a verdadeira beleza É aquela que está em sentir-se bem Consigo própria, com os outros e com o mundo Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau